Oi, oi gente, tudo bem? Eu sou a Daniela Martins da Caprichos da Dani Decorações e hoje eu vou estar ensinando o passo a passo dessa moldura pra vocês, tá? É uma moldura de resina, a coroa também é resina, o nome é MDF e o fundo também é MDF. Então, vamos lá? Bom, pra tá fazendo essa moldura, a gente vai precisar da moldura, tá? Essa daqui de resina. A gente vai precisar de um fundo de MDF, esse daqui eu comprei junto, tá? Quem assistiu o meu vídeo de comprinhas viu, eu comprei num site, Emporio Genial, que a gente já tem a opção de comprar junto, né? Exatamente do mesmo tamanho, tá? Você vai precisar dos apliques que você vai estar usando, no caso eu vou estar usando esse de resina, já pintei de dourado, veio assim, branquinho, já pintei de dourado, tá? Com tinta spray, esse lado não precisa. E vou estar usando também esse aplique aqui, que é de MDF. Também pintei na cor dourada. Vou precisar de tinta PVA, no caso eu vou estar usando o azul marinho, mas aí a cor é a gosto, tá? Vou estar usando essa pátina cera na cor dourada. Na verdade, essa aqui é cor ouro e ridescente, tá? Vou precisar de um pincel macio e de um rolinho de espuma. Aí, pra finalizar, eu vou estar usando o verniz fosco. Então, eu já pintei os apliques, né? Agora eu vou estar pintando o fundo. Eu poderia estar pintando com tinta PVA branca, mas só que a minha tinta acabou. E então, eu vou estar usando a tinta spray branca, tá? Vou dar um fundo e depois vou dar uma de mão da tinta spray. Bom, enquanto a minha plaquinha vai secando, eu vou pintar a minha moldura, tá? Vou pintar, então, com a tinta PVA azul marinho. Vou estar usando o pincel macio. E se eu achar necessidade, eu aliso com o rolinho. Bom, gente, pintei da azul marinho. Não sei se vocês conseguem ver, mas ficou bem falhado, tá? Então, vai precisar dar mais uma de mão pra ficar aquele azul bem azul mesmo, né? Não sei se mais uma ou mais duas de mãos. Vamos ver. Bom, já pintei. Dei três de mãos pra ficar assim, bem azulzinho, bem perfeito, ó. Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar a minha pátina, cera. Vou dar uma sujadinha no meu dedo. Pouca coisa, tá, gente? Porque se for muita coisa, também vai ficar feio. Eu vou esfregar um dedo no outro. E vou passar o meu dedo nesses relevos da peça, tá? Que vai realçar os desenhos. E vai deixar com o desenho, um contorno, né, dourado. Onde eu quiser que realce, ó, eu vou tá passando o meu dedo. Nos desenhos. Quando você perceber que já acabou o dourado do seu dedo, você vai e esfrega de novo, ó. Assim, você carrega mais um pouco. Olha o efeito que isso aqui dá, gente. Fica a coisa mais linda. E tudo a ver com a decoração do meu filho, né? Que é azul marinho com dourado. E aí Que é azul marinho com dourado. E aí E aí E aí Vamos lá. Aí, ficou dessa maneira, ó, gente. Que coisa mais chique. Bom, gente, já pintei a minha plaquinha, ó, de MDF. Pintei de branco. Agora, eu vou tá colando o aplique. Eu posso tá fazendo assim ou assim. Acho que eu vou tá usando assim. Eu vou colar com cola branca, tá? Aquela com as cores. Até esqueci de falar dela na lista de materiais. Tá usando essa daqui, tá? Gente, só não usa cola escolar, tá? Porque elas são mais fracas. Puta, nossa, que saiu muito. Bom, gente, então foi assim que ficou. Nossa moldura pronta, ó. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar em nos pay. Se inscreva aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.